Essa é a SpaceX, amassando seus adversários em inovação e eficiência e ganhando o contrato da NASA para desenvolver o HLS, Human Land System, que será responsável pelo pouso dos astronautas de volta à Lua em 2025. Essa é a NASA, que em junho de 2023 já estava ocupando a SpaceX por um possível atraso da missão Artemis III, que é a missão responsável por colocar os astronautas de volta à Lua. Essa, de novo, é a SpaceX. Em 12 de agosto de 2023, vemos nascer o primeiro esboço do protótipo do HLS em Starbase. Neste vídeo, vamos embarcar neste complexo projeto, ver tudo o que há de novo e recapitular como a nave vai funcionar com as informações que temos até agora. Então, só bora para mais um vídeo. Tchau. 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 Em 16 de novembro de 2021, A NASA anunciou que havia selecionado a SpaceX para fornecer o sistema de aterrissagem humana na Lua para o programa Artemis Missão 3. O contrato vencido pela SpaceX é de 2,9 bilhões de dólares, e inclui o desenvolvimento, teste e lançamento do HLS para a primeira missão tripulada Artemis na Lua no final de 2025. Seus concorrentes eram a Blue Origin, com o antigo Blue Moon, Pesos liderava a National Team, com Lockheed Martin, Northrop Grumman e Draper, todas essas empresas com larga experiência no setor aérea espacial. O outro concorrente era o Lander Alpaca da Dynetics e Sierra Nevada. Ambas se uniram para esse projeto. Neste confronto, a SpaceX acabou levando a melhor. Conseguiu o contrato de 2,9 bilhões de dólares para desenvolver o Starship Lunar, ou HLS. Chame do jeito que você quiser. Vamos vê-lo um pouco mais de perto. Este é o modelo mais recente de que temos notícia. Primeiro, toda essa parte escura será toda pressurizada, fornecendo suporte de sistema à vida para os astronautas. Do lado externo, funcionará os painéis solares. Um pouco mais abaixo, formando um anel, vamos ter pequenos motores de propulsão, algo parecido com a cápsula Dragon. Motores esses fornecidos pela Tesla. As pernas de pouso são grandes, robustas, e ficam a uma distância considerável do solo, e são otimizadas para se fixar no regolito lunar. O airlock ou elevador de carga é um desafio à parte, e com certeza irá passar por muitas mudanças. A NASA já iniciou o treinamento com alguns modelos, tanto físico quanto virtual. Ok, vamos então dar um passo a passo bem simples de como vai funcionar a missão. Primeiro, o Starship Lunar decola da Terra sobre um booster e é colocado em uma órbita baixa. Ele terá que ser abastecido pelo Starship Tanker, nesta mesma órbita baixa. Esse é outro grande desafio que a SpaceX terá que resolver, fazendo de forma perfeita essa transferência de propelente. Após o abastecimento, o Starship Lunar inicia o que chamamos de injeção translunar, para chegar até a Lua. Logo após, inicia outra manobra, a inserção orbital lunar. Essa manobra é essencial para igualar a órbita da Starship com a do Lunar Gateway. Para quem não sabe ou não se lembra, terá uma estação espacial em volta da Lua chamada Lunar Gateway. Os astronautas irão partir da Terra no foguete SLS da NASA. Ele será o responsável por colocar a cápsula Órion em órbita que terá como seu destino a estação Lunar Gateway. Será lá então, na estação, que irá ocorrer a transferência. Os astronautas descem até a superfície da Lua no Starship Lunar, fazem o que tem que fazer e retornam para a estação. O Starship Lunar é uma nave reutilizável, então tem que reabastecer os seus tanques. Para isso, ela se desacopla e realiza uma manobra de injeção transterrestre até a órbita baixa da Terra, para ser reabastecida e reiniciar todo o seu ciclo de viagem novamente. Antes de humanos embarcarem no Starship Lunar, a SpaceX precisa realizar duas missões de aprovação para a NASA. A primeira é de que eles são capazes de fazer a transferência de propelente em órbita baixa de forma eficiente e também um pouso não tripulado na Lua com o Starship Lunar. No dia 12 de outubro, de agosto de 2023, no sábado, tivemos uma surpresa, um cone de nariz que tudo indica que vai se tornar uma maquete em escala real em todos os sentidos do Starship Lunar. Tivemos essa certeza porque no cone de nariz podemos ver etiquetas com a inscrição HLS, indicando que, de fato, esse cone de nariz vai abrigar algo relacionado ao Starship Lunar. Podemos ver também o desenho do corte do airlock e o elevador de carga. Bom, vamos entrar em mais detalhes sobre essa peça no vídeo de update semanal que sai sempre no sábado às 18 horas. Então, desce aí e se inscreve para você não perder o próximo vídeo. Elon Musk e a SpaceX seguem muito resilientes nos seus objetivos, apesar das críticas de muitos. Eles têm demonstrado que o trabalho duro é a melhor resposta, principalmente, para a NASA e o Jeff Bezos que ganhou um contrato no Grito para desenvolver um segundo lander até 2029. Lander esse, chamado Blue Moon, que é bem diferente do antigo, agora será totalmente reutilizável e também vai fazer um reabastecimento em órbita baixa da Terra. A SpaceX vem enfrentando muitos desafios no desenvolvimento do Starship, foguete que servirá de base para o Starship Lunar. Até agora, eles têm somente um teste com foguete completo e ainda está longe de ser totalmente operacional. Outro desafio que a SpaceX enfrentará é o ambiente lunar. A Lua é um ambiente hostil com temperaturas extremas, radiação e poeira lunar. O Starship Lunar deve ser capaz de suportar essas condições para que os astronautas possam pousar e andar na Lua com segurança. A SpaceX está comprometida em fornecer um veículo seguro e confiável para a NASA. A empresa está confiante de que será capaz de superar os seus desafios e cumprir seu objetivo de levar os astronautas de volta à Lua após 50 anos. É, meus amigos, o Starship ou o Starship Lunar são projetos extremamente complexos, assim como o N1, o foguete da antiga União Soviética. Clique aqui no card, assista o vídeo onde eu coloco o Starship e o N1 lado a lado em uma batalha de titãs. Não esquece, se você curtiu o conteúdo, deixa seu like. Tamo junto e até a próxima.